Vamos lá galera, continuando aqui a passeando pela foto iman de 2015, me deparei aqui com o pessoal da Wecon, eu já sou usuário há muitos anos da Wecon, indico muito até mesmo você que não é desenhista, que de repente não é photoshopero, mas eu uso para edição. Então acabei encontrando com eles aqui, estou aqui com o Rafael, que é do Market da Wecon Store aqui do Brasil, e a gente vai estar falando um pouquinho mais dos produtos deles da Wecon, que eu acho que é bem interessante para vocês. Rafael, muito bom estar aqui junto com vocês aqui na foto iman, me conta um pouquinho da Wecon, a Wecon agora aqui no Brasil, com loja aqui, me fala um pouquinho dos produtos, conta um pouquinho da história da Wecon para a gente. Então Pepe, a Wecon é uma marca japonesa, ela trouxe para o Brasil a tecnologia de tablets, e a nossa loja, a Wecon Store, é a loja oficial da Wecon hoje no Brasil. Nós movimentamos todo o e-commerce da própria Wecon e vendemos produtos oficiais da Wecon aqui. E trouxemos hoje para a feira produtos que são lançamentos e outros produtos que já são linha bem conhecida pelo pessoal da área de ilustração, que o pessoal de fotografia não conhece tanto. Então nós pensamos nessa preocupação de mostrar para o pessoal de fotografia um pouco da Wecon, que é a linha mais profissional, a linha Intus Pro, que é uma linha que tem mais níveis de pressão, 2048 níveis de pressão, nossas canetas. Eu tenho uma linha de entrada, que é a linha Intus, que tem uma caneta com menor nível de pressão, 1024 níveis de pressão, e eu trouxe esses produtos hoje para apresentar para o pessoal, e está tendo uma aceitação legal. O pessoal que está vendo o produto, está conhecendo, está testando aqui no nosso estande, está comprando e está levando para casa. Então nós estamos felizes com o evento, está somando muito para a marca e também para a nossa loja. E quem que está acessando o seu canal, está inscrito aqui, pode entrar no nosso site, o aconstore.com.br. Nós vamos disponibilizar um cupom para o pessoal que é assinante aqui do canal para comprar a sua primeira Wecon, e o cupom vai estar escrito aqui embaixo na descrição dos vídeos. Beleza? Grande Rafael, cara, que coisa, notícia boa, né? Até já com promoção e tudo para a gente. Mais uma vez, quero dar meu testemunho aqui, que eu uso a Wecon já há uns 3 ou 4 anos, cara, é muito legal. Lightroom, para edição mesmo, Final Cut, Premiere, cara. Eu tenho uma Wecon, gente, que tem alguns botões e a gente pode customizar. Então você pode botar ali, corte tudo, então vale muito a pena. Se você não conhece, vem aqui conhecer a Wecon na loja, www.weconstore.com.br. É isso? Isso mesmo, weconstore.com.br e desconto para todo o seu canal. Um abraço, compre com nós. Tamo junto, um abraço, tchau, tchau.